A Carta do Dia O Céu e da Terra Hoje trago para oferecer a quem tiver consulta comigo aqui no programa Este Crucifico, se compia, para que possa fazer as suas orações E pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo que o ajude a superar todas as provas da sua vida Agora, para ter uma consulta e ter a resposta ao seu problema Já sabe, é só ligar o 00351-21167-167 É esse mesmo, tem uma equipa de terapeutas, de assistentes à sua espera Para se inscrever para a próxima consulta E também fazemos terapias à distância Terapias que o podem ajudar, que lhe podem ajudar a ter uma vida melhor E a todas as pessoas que tiverem hoje consulta comigo aqui no programa Vão receber a oferta do dia, que hoje é o Crucifico-se com pia Para fazer os seus pedidos a Jesus Cristo Nosso Senhor Com muita fé, com muita devoção, como eu faço todos os dias Eu também tenho um altarzinho destes em minha casa Coloco água e sal, quando não tenho água benta Coloco água e sal nesta pia e benzo-me todos os dias E sinto-me muito, muito bem E eu quero que você se sinta assim também na sua casa E hoje, realmente, quem tiver consulta comigo Vai receber esta oferta, vai recebê-la em sua casa Então, vamos começar com as previsões As previsões de hoje começam com o Virgem Está com a carta do dia ao 4 de Paus Que significa que está cheio de energia Apreveito para desenvolver novos projetos O seu número da sorte é o 23 E Sagitário está com a carta do dia O Valete de Copas Que significa que deve pensar antes de agir Conte com algumas surpresas Porque a vida é uma aventura Todos os dias tem coisas novas Mas as coisas vão correr bem Desde que você pense positivo E o seu número da sorte é o 47 E agora Peixe está com a carta do dia ao 3 de Ouros Que significa que terá poder sobre uma situação Um bocadinho difícil na sua vida Portanto, a sua vida amorosa vai correr sobre rodas Vai correr tudo muito bem Portanto, aproveite o que é mais importante na vida Que são as relações consigo Com as outras pessoas Principalmente com aquelas que amam E o seu número da sorte é o 7 Agora, Gêmeos, chegámos ao G Estamos com a carta do dia O Mágico Que significa que terá habilidade Para lidar com todas as situações Procure a ajuda de quem precisa A união faz a força E o seu número da sorte é o 1 E agora, já sabe Ligue neste preciso momento Porque eu estou à espera do seu Tufnema Para se inscrever Para ter uma consulta comigo aqui Diretamente no programa A chamada não é de valor acrescentado Você liga ao 00351 Seguido 21167167 E tem realmente, neste momento Pessoas, enquanto eu estou aqui a atender A dar chamadas Tem realmente um conjunto de assistentes De terapeutas que tomam conta de si Portanto, liga imediatamente para o Centro Maria Helena Porque eu quero dar-lhe a próxima consulta a si Agora, já sabemos Já sabemos que temos alguém em linha Para nos fazer companhia Estou a falar com quem? Olá, bom dia Olá, bom dia Minha querida, estou a falar com quem? Sou a Fátima Fátima, está-me a falar de onde? Estou a telefonar de França França, França, muito bem Mais uma amiga de França Já ontem falei com uma senhora de França E então? E qual é a sua data de nascimento? A minha data de nascimento é o 3 de 10 de 1966 49 anos e é balança, muito bem É toda romântica, é toda romântica Minha querida amiga, eu quero ajudá-la naquele problema que for maior na sua vida Aquele que mais preocupar o seu coração Diga-me qual é Pronto, o meu problema é a nível financeiro É o dinheiro O dinheiro O dinheiro, mas o que é que se passa? Não tem trabalho, tem dívidas Sim, eu tenho trabalho, o marido também Sim Mas pronto, a gente não é, como é que é dizer Não conseguimos fazer um pé de meia Não consegue E o meu marido diz que eu que não faço cuidado ao dinheiro Eu não gasto o mal gasto Sim Tenho 3 filhos, não é? Também não é fácil Claro, claro, claro Mas pronto, a gente faz cuidado e parece que a gente está sempre a zero Vai como se diz Está sempre a zero, pronto Sempre a zero Então vamos ver o que o tarol lhe diz E vamos ver qual é o conselho que o tarol lhe dá Que é isso que a minha querida quer Para conseguir amelhar mais, não é? Pois, amelhar um bocadinho Amelhar um bocadinho Nem que não fosse muito Diga Amelhar um bocadinho, nem que não fosse muito Nem que não fosse muito, pronto Pois Pronto, então o que o tarol nos diz é o seguinte Vamos ver, vamos ler aqui o tarol Pronto O que o tarol nos diz, em primeiro lugar É que vocês devem confessar os dois E não se andarem a acusar Porque caso onde não há pão Toda a gente ralha e ninguém tem razão É verdade ou não é? É sim Pronto Não se andarem a acusar Um ao outro vocês fazem o melhor possível Agora eu vejo aqui que realmente Tanto um como o outro Podem fazer economias E uma das propostas que o tarol faz Através deste sol e deste papa É o seguinte É que os meus queridos amigos Façam de conta Façam de conta Que recebem por exemplo Menos de 100 euros cada um Isto é um exemplo Sim, sim Está-me a compreender? Façam de conta que recebem Menos de 100 euros cada um E vamos supor Vamos supor Que isso era verdade Vocês seriam obrigados A desenvolver a vossa vida E a gastar só aquilo que tinham Portanto Uma das maneiras de poupar E que o tarol está bem presente Aqui A dizer-me É que vocês devem fazer de conta Que recebem um bocadinho menos Por esse dinheiro de parte E não contar com ele para nada E vocês vão ter a certeza De que vão conseguir juntar dinheiro Porque o tarol é bem afirmativo Só tem é que fazer isso Juntarem-se os dois e fazer isso Está bem? Sim Está bem querida? Está bem Um beijinho Pronto Um beijinho muito obrigado Beijinho Mas vai conseguir ter uma vida melhor Está bem? Pronto Muito obrigada Um beijinho Vai conseguir ter uma vida melhor Até porque as crianças vão crescendo E naturalmente as coisas vão se compondo Um beijinho muito grande Mas muito grande mesmo Obrigada Um beijinho Boa sorte Boa sorte Carta do dia para escorpião É o oito de copas Que significa Que a concretização de um sonho Na sua vida amorosa Vai trazer-lhe grandes alegrias E o seu número de sorte É o 44 A carta do dia de touro É a rainha de ouros Que significa Que deve controlar A sua ambição Saber ouvir os outros Aprenda com eles O seu número de sorte É o 14 Aquário Está com a carta do dia O quatro de espadas Que significa Que andará mais agitado Acalma sua mente Descanse mais horas E o seu número de sorte É o nove E leão Leão Está com a carta do dia A torre Que significa Que as suas ideias Não estão lá Muito corretas Está um bocado baralhada Terá de começar de novo Portanto Deita as mãos à obra E o seu número de sorte É o 16 E agora Vamos então Rezar O nosso santo do dia Hoje vamos rezar A São Mateus Um dos apóstolos De Cristo E protetor Dos banqueiros E dos contabilistas Peça-lhe Que a proteja Que a ajude A organizar A sua vida E a equilibrar Principalmente A sua vida financeira Nem a propósito Que esta senhora Tinha problemas financeiros Então vamos pedir Vamos pedir então A São Mateus Que nos ajude A ter mais dinheirinho Na nossa vida Vamos a isso Oração a São Mateus Ensinai-me São Mateus Entre Maria Helena Liga o 00351 Seguido 21167167 E vai ver Que vai receber Estas mensagens Em sua casa Esta oração Em sua casa E agora Vamos continuar Então com As nossas previsões Balança Balança está com a carta Do dia O 6 de Paus Que significa Que pode ter um ganho Inesperado Que as coisas Vão correr bem E o seu número Da sorte É o 28 E Carneiro Está com a carta Do dia O 10 de hoje Que significa Que terá Prosperidade Riqueza E segurança Mas que dia bom E o seu número Da sorte É o 10 Caranguejo Está com a carta Do dia A Imperatriz Que significa Que poderá Realizar Aquilo que mais deseja Portanto um sonho A nível sentimental Do seu coraçãozinho Vai ficar feliz O seu número Da sorte É o 3 E Capricórnio Está com a carta Do dia O haste de espadas Que significa Que o sucesso Espera por si Faça positiva O seu número Da sorte É o 6 E agora então Hoje Vá encontrar O seu ponto De equilíbrio Ao aprender A criar espaço Na sua vida Para as boas energias Para que elas Possam entrar Limpe a sua casa Liberte-se Daquilo que já Não lhe faz falta Dê roupas Que já não usa A quem precisa Deite fora Objetos Que estão partidos Ou estragados Abra as janelas Deixa a luz Do sol entrar Sorria Para a vida Amanhã Conto consigo Para mais um Feliz Ponto de Equilíbrio Música Música Legenda Adriana Zanotto